Mais de 10 mil profissionais da Força Nacional de Segurança Pública estão prontos para ajudar durante a Copa do Mundo deste ano. O grupo é formado por policiais militares, civis e bombeiros. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado. Boa noite Priscila. Boa noite Aldilay. Grandes eventos esportivos realizados no Brasil já contaram com o apoio da Força Nacional de Segurança, como os Jogos Pan-Americanos de 2007, a Copa das Confederações realizada no ano passado, o sorteio dos Jogos da Copa do Mundo, dos grupos que vão participar da Copa do Mundo e também a Jornada Mundial da Juventude, um grande evento católico realizado no Rio de Janeiro, também teve o apoio da Força Nacional. Sobre a atuação da Força eu converso com a Regina Miki do Ministério da Justiça. Boa noite. Como será a atuação da Força durante a Copa do Mundo? Bom, meu boa noite a todos. Nós estaremos atuando dentro da competência de cada órgão que nos solicitar ou do Estado. Estaremos como tropa de contingência e faremos aí toda a atuação de acordo com a necessidade de Estado. Não estaremos em todos os Estados, porque nós não estamos em intervenção no país, né? Então aquele Estado que nos pedir ou a Polícia Federal ou a Polícia Rodoviária Federal, nós estaremos atuando. Em nove anos de existência, qual é o efetivo e em que áreas a Força Nacional de Segurança atua? Nós já temos em nosso cadastro mais de 10 mil homens qualificados para diversas atividades. Essa força, ela atua em catástrofes com os bombeiros, atua em policiamento ostensivo, no apoio à Polícia de Estado, à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, em fronteiras, áreas ambientais, apoiando a fiscalização. E também nós temos um forte trabalho nos distúrbios civis, já que a Força Nacional foi criada aos moldes da Força Pacificadora da ONU. E esses profissionais recebem treinamento e qualificação para participar da Força Nacional de Segurança? Quando chegam à Força, após convocado, nós temos uma instrução de nivelamento. Não que nós estejamos ensinando este policial a trabalhar, porque este policial, no mínimo, já tem três anos de atividade policial. Mas ele recebe conosco uma instrução de nivelamento, até mesmo para que possa haver uma troca de conhecimentos nos mais diversos locais deste país. Então, esta Força, ela não tem competência originária, ela sempre está apoiando um órgão federal ou as polícias de Estado ou as polícias federais. Muito obrigada pelas informações. A Força Nacional foi criada em 2004 e tem como função atuar em apoio aos órgãos de segurança federais e dos estados. Ao de lei.